Essa menina de vermelho passou de roupa todo mundo quiser Ela, que deixa um corpo menor do vilão Toma de camaro, tem que ser mais cara Outro nesse quadro que abre churru Só calma aí, não compai, ela Eu vivo, vivo Ela, que deixa um corpo menor do vilão Essa menina de vermelho passou de roupa todo mundo quiser Ela, que deixa um corpo menor do vilão Toma de camaro, tem que ser mais cara Outro nesse quadro que abre churru Só calma aí, não compai, ela Eu vivo, vivo Ela, que deixa um corpo menor do vilão Essa menina de vermelho Passou de roupa todo mundo quiser Ela, que deixa um corpo menor do vilão Toma de camaro, tem que ser mais cara Outro nesse quadro que abre churru Só calma aí, não compai, ela Eu vivo, vivo Ela, que deixa um corpo menor do vilão Ela, que deixa um corpo menor do vilão E aí, que deixa um corpo menor do vilão